Só falta um mundo para concluir o jogo, a não ser, é claro, que aquilo ali no meio seja um mundo inteiro, o que eu acredito não ser. Mas eu não tenho realmente certeza sobre isso, mas tanto faz, vamos em frente e eu vou testar uma coisa. Eu acho que o Kirby está bem mais responsivo agora. Enfim, caso vocês estejam em dúvida sobre isso, basicamente o recompilador JIT, tipo as coisas que causam otimizações na emulação e etc, estava desligado aqui no Melon.js e eu acho que isso tem alguma coisa a ver com os controles. E aí não, o Kirby definitivamente está melhor se controlar agora de repente. Eu acho que tinha no mínimo uns dois quadros de lag que foram removidos agora, toda vez que eu apertava um botão. Tipo, Kirby, ainda é um pouquinho mais pesado do que eu me lembraria nesse jogo, mas sei lá, quer saber? Eu não sei, eu teria que fazer uma comparação objetiva, tipo filmar a tela ou fazer... Peraí, o jeito que você nada nesse jogo... Ok, eu não fiz nenhuma menção a isso, mas tipo, você simplesmente utiliza o direcional e o Kirby vai na direção que você vai. E não costuma ser assim que você nada em nenhum outro jogo do Kirby, eu acredito. Bom, talvez em algum outro jogo do Kirby. Bom, eu não estou em ocasião... Oh, sim, eu estou! Uau, estou sinceramente surpreso que eu consegui fazer aquilo corretamente, mas é, agora eu posso utilizar a Cutter, que eu irei equipar aqui imediatamente. Bom, com o poder de Cutter, nós conseguimos dar a volta ali, o que eu não desejo. Eu desejo sim, porque o jogo quer que a gente dê a volta. Ideia meio bizarra fazer você dar a volta... Ah, o que eu estou fazendo? Tipo, eu vivo esquecendo que isso aqui é um jogo do Kirby, no qual você é atingido toda santa vez que... Você perde o poder toda santa vez que você é atingido. Então, e é isso, não é inteligente. Eu provavelmente vou precisar de Cutter para alguma coisa ali, na verdade. Como, por exemplo, pegar aquele baú. Eu podia até morrer... Peraí, não... Jogo, deixa eu morrer... Qual o propósito desses pinhos, se eles não podem te machucar? Você está de sacanagem comigo, videogame? Oh, meu Deus! Eu acho que a melhor coisa de se fazer é simplesmente resetar o bendito do jogo. Ah, que... Que princípio absolutamente incrível. E é, você pode não ter um Start Select aqui. Mas quem disse que você precisa de um Start Select? Ok, nota mental. Tratar... O... Esse inimigo é uma armadilha séria ali. Simplesmente no meio do caminho, bloqueando completamente a sucção do Kirby. Um sério perigo, sem dúvida alguma, mas... Tudo bem. E agora que eu... Me adequei ali a como você nada aqui nesse jogo, eu serei atingido menos vezes. Desde que eu não seja super descuidado. Meu, ainda estou achando meio esquisito o lag absoluto que acontece quando você é atingido ali, mas tudo bem. Então, eu... Eu... Aquilo foi eu tentando. Por que aquilo foi tão ruim, eu não sei mais. E aqui eu posso simplesmente deixar todo mundo cair. Não é exatamente a atividade mais divertida do mundo. Observar os inimigos futilmente descendo ali. Mas era a coisa mais ideal. Ok, eu vou voltar pra cá. Só porque ter um backup é provavelmente algo razoável. Ok, isso serviu? Uau! De algum modo isso... Pera aí. Ah não, o efeito sonoro de Final Cutter é simplesmente horrível mesmo. Eu acho que isso não é um bug. Mas é, isso exige uma quantidade de estratégia... Ok, você tem um alcance realmente razoável com isso aqui. Ah, qual é? Alcance realmente bom. Yeah! Grande sucesso! A gente consegue uma vida... Oh, a vida é a recompensa que você consegue ali, eu acabo de perceber. Tá aí algo interessante que eu não tinha notado. Mas ok, vamos ver se eu não morro aqui. Uau! Incrível! Simplesmente spin dash perpétuo. Sacanagem que esses inimigos aqui, eles simplesmente ficam retornando ali. Eu acho que eles não deveriam aparecer. E tipo, eu acho que tem alguns jogos do Kirby que justamente evitam isso, mas... Ok. Tudo bem. Está na hora de não ser atingido. Eu digo após ter sido atingido. Ok. Isso aqui é só questão de ser cuidadoso e deixar a correnteza te levar. E a gente consegue isso aqui. Ok. Beleza. Uh! Ok. Não seja atingido ali. E com isso, a gente pede o Maxine Tomato, mas não tem problema. E nós estamos em paz agora. Ah! Meu, isso foi complicado. Honestamente, eu tinha dito... Yeah! Meio esquisito que o último mundo aqui é o mundo de água e etc. Mas considerando como as mecânicas de Kirby funcionam e interagem com água... Isso é sinceramente algo que combina. Não do ponto de vista temático, mas definitivamente do ponto de vista prático. Ok. Eu abri aquilo. O que eu ganho com isso do ponto de vista prático? Eu acho que isso pode ser somente um atalho aqui. Não, não é. Isso é simplesmente um baú extremamente fácil de se obter, ao contrário daquele primeiro. Ah, como é? Eu deveria ter simplesmente feito o truque de empurrar a bomba em inimigos. Novamente, coisa que... Oh, peraí, eu não posso te atingir dessa maneira. Yeah! Eu absolutamente posso. Comédia. Ei, você. Ela simplesmente acaba contigo. Ela simplesmente acaba contigo. Você não vai pegar aquilo. Eu sinto muito, meu amigo. Mas eu tenho bombas. E essas bombas têm alcance tremendo. Ei, acorda. Acorda para ser explodido, por favor. E ela poderia ficar mais próximo de onde ele estava ali, mas... Eu acho que isso iria me atrasar de alguma maneira. Ok, isso foi hilário. E isso, honestamente, acaba compensando aquela cagada inteira que aconteceu no início do episódio. Ah, a bomba é realmente ótimo. A propósito, como vocês viram ali, eu acho que eu tinha o... Oh, peraí, eu consegui troll. Ok. O pergaminho de espada, mas eu não tive a oportunidade de ver o que eu ganhava com o pergaminho de espada. Mas, tudo bem. Peraí. Aqui, está brilhando? Ok. Eu pensei que o reflexo do sol ali estava potencialmente indicando alguma coisa. Aquilo não era o reflexo do sol. Aquilo é literalmente o sol. Não! Oh, não! Oh, não! Ok, deixa eu fazer um save state rápido e vamos alterar configurações do emulador. Vamos desligar o recompilador e vamos carregar o save state. E agora tudo deve estar ok. Isso aqui está completamente bugado. Melody Ass, o que houve? O que causou essa coisa? Oh, não! Isso é injogável. Isso é injogável neste momento. Dá para eu cair no buraco alguma coisa? Está tendo uma séria corrupção de memória aqui, como vocês podem estar percebendo. Isso é corrupção de memória persistente. E se eu reiniciar? E se eu reiniciar? É, vamos ver isso. Esse é o episódio no qual tudo começa a quebrar completamente. Ok? Talvez... Isso restaurou tudo. A propósito, o que eu tinha falado sobre recompilar e etc... Provavelmente não era o que causou aquela corrupção visual. O lag, eu queria dizer, mas... Tudo bem! Otimizações são legais. Não há dúvida alguma sobre isso. Mas não quando isso completamente obtera a capacidade do jogo funcionar direito. Uou! Ok. Se alguém sabe especificamente por que aquela corrupção aconteceu ali... Por favor, me explique. Isso seria legal de se entender do ponto de vista técnico. Propósito, vento realmente poderoso aqui. Tipo, você não pode nem utilizar o ataque meteórico de fogo ali, o que é definitivamente algo que... Sei lá. Eu imagino que não seria um problema... Hum... Ok, eu posso subir ali. Isso é algo bom ou... Ok. Peraí, o quê? Uau! Aquilo destruiu o poder que eu tinha. E eu pensei que eu podia simplesmente virar ali de uma direção pra outra. Não, não posso. Bom de se saber. Eu acho que eu cometi um erro. Oh! Eu acho que eu cometi um erro. Ok, eu peguei uma vida ali. Mas... Ok. Não foi um erro. E... Ok. Isso aqui eu acho que é simplesmente um negócio pra demonstrar... Olha, sua roda pode pegar fogo. Como se isso fosse exatamente algo super útil. Ok. Dá pra eu... Ok. Sucesso aconteceu. E quer saber? Eu tô até fazendo uma quantidade de dano respeitável com essa roda. O que é algo legal. E... Eu mesmo que gosto do efeito sonoro de brecar ali, quando você tem isso aqui. Ele é bem utilizado. E agora... Adeus. Para você. Oh! Ok. Quer saber? Deu certo. Eu fui atingido por literalmente um cadáver no chão, mas deu certo. Ah... Vamos ver. Que tipo de bolhas seriam boas de se utilizar aqui? Bom, depende dos inimigos que a gente irá enfrentar. Oh. Quer saber? Tchau bolha. Simplesmente não é algo que me interessa. Enfim, é... Qual foi a habilidade que a gente obteve? A habilidade de ter uma espada de fogo. Se a gente encostar no fogo. Uau! Incrível! Uou! Qual é? Squick Squad. Você poderia dar uma melhorada... Uh-oh! Ok. Eu realmente não... Quer saber? Tanto faz. Eu preciso de fogo aqui... Peraí. Talvez seja melhor, inclusive... Bim! Não é. Ok. Especificamente tem que ser fogo. Esquisito. Mas... A gente consegue um baú. E é... Tem uma propriedade específica aqui que permite... Que você derreta esses... Blocos... De... Nuvem. Será que é a mesma propriedade dos blocos... De gelo? E outros blocos? Eu não sei. Peraí. Como é que eu... Oh! Oh! Quase! Isso foi um tremendo de um quase. Ok. Como... Causar o máximo de dano contra... Doutor Cientista. Atingindo ele de longe... Certamente... Ok. Quer saber... O que ocupar? Ok. Deixa eu... Ser mais agressivo... Aqui com os meus ataques. Tipo, isso faz um monte de dano. Então... Ué! Não! Eu não quero perder aquilo. E agora... Nessa situação... Eu irei utilizar fogo. E tudo deve dar certo. Ou ele está vermelho. O que significa que ele não será mais interrompido. Isso... Não é bom. Ok. Mas ele continua tendo uma quantidade de dano... Realmente pequena ali. E uma maneira de jogar bombas... Realmente ruim. Então... Tudo bem. Pelo menos o jogo sabe que a gente vai levar um monte de pancada ali. E o negócio dá certo. Mas... Eu notei que a dificuldade do jogo aqui... Definitivamente... Deu uma aumentada significativa. Agora que a gente chegou no mundo final. O que eu aprovo, certamente. Bom, sim. Eu me lembro que perguntaram nos comentários se... No segundo monitor... Eu tinha ele em 90 graus ou não. Um fato sobre o segundo monitor... Que eu utilizo aqui para propósitos de segundo monitor. Ele pode sim virar em 90 graus e ficar em vertical. Que seria extremamente útil para diversos propósitos. Não há dúvida alguma sobre isso. Só que tem um problema. Ele vira 90 graus para a esquerda. E o monitor está à minha esquerda. E... O computador está à minha direita. E isso não faria coisas muito boas com os cabos. Então, é por isso que o que eu queria não acontece. Ah, isso parece que está tentando ser um quebra-cabeça. Ou, quer saber? Eu acho que aquilo iria cair ali. Então, é... Eu cometi um erro, não é? Uh-oh. Oh, não. Aquilo era só para conseguir uma vida. Quer saber? Uh-oh. O que é isso agora? Isso é uma corrida. Uma corrida estressante. Envolvendo água. Envolvendo a possibilidade de se atingir... Estou nem aí. Estou nem aí que eu perdi o poder. Deixa o submissão seguir. Deixa eu cuspir água em cima de você. Você absolutamente poderia ter feito isso para atingir o Kirby ali. Mas ele não teve atitude nenhuma. E isso foi uma fase extremamente curta. Tipo, isso aqui é só a terceira fase do mundo. E essa é a fase que eles utilizaram para ser a fase extremamente curta desse lugar. Ok. E nós conseguimos o pergaminho de bomba. Talvez esse mundo inteiro aqui acabe sendo um mundo filler? Desde o princípio? Hum. Ok. Isso definitivamente parece algo possível. Mas é o que eu tenho a dizer sobre isso. Definitivamente um tremendo... Mas ok, ok. Tem um baú ali. Oh, eu não estou gostando do que eu estou observando. Isso é um labir... Oh, não. O que é isso? Algum tipo de quebra-cabeça? Eu suponho... Ok. Isso faz aquilo cair. E eu vou para cá. E eu perdi o baú. Ok. Dá para... Dá para eu morrer aqui propositalmente. Isso seria a coisa mais fantástica. Quer saber? A coisa mais conveniente seria eu ser esmagado por alguma coisa ali. Mas não. Vou ter que simplesmente me atirar diversas vezes em peixes. Oh, peraí. Uma coisa interessante em Kirby é que, tipo... Continua existindo... O que isso fez? Oh, eu somente abriu aquilo. Decepcionante. Uma coisa interessante aqui em Kirby é que, tipo... Quando você causa... Leva dano de contato, você sofre dano de contato. E isso é, tipo... Se eu não me engano, uma mecânica que só realmente acontece em Kirby. O que, novamente, como eu tinha dito, é fascinante. Meu... Seria tão fácil implementar um Start Select para facilitar essas situações, mas tudo bem. Eu espero que o baú retorne. Se ele não retornar, isso vai ser, novamente... Ok, o baú retorna. É realmente arbitrário quando as coisas retornam ou não aqui, mas... Ok... Tá na hora da corrida. E eu compliquei tudo ali excessivamente, de uma maneira incrível. E esses peixes aqui... Nesse jogo... Pra falar a verdade, em jogos do Kirby, no geral, eles são realmente agressivos. Eles vão na sua direção, basicamente, como bulls turbinados. De uma maneira que chega a ser realmente absurda. Tipo, são inimigos que você normalmente subestimaria. E isso é o que os torna... Você tá de sacanagem comigo? Bom... Hora de pachinko! Ah... Peraí... Aham... Direita agora... Hum... Ok... Eles simplesmente decidiram não colocar nenhum baú ali. Sinceramente, impressionante que eles decidiram resistir à tentativa de fazer algo realmente terrível ali. Mas eles resistiram. A propósito... Sim, simplesmente... O que há com... Peraí... Será que isso aqui é tipo... Não, isso aqui é um submarino que opera perfeitamente bem. Tipo, isso meio que tinha uma cara... Ali de ser um navio que afundou. Mas não, isso é um submarino meio que estilo Halbert. Acontecendo aqui. Isso... Isso é do Meta Knight. Quer saber aí? Considerando que a gente tá indo... Atrás do Meta Knight. Ah... Eu acredito que sim. Mas ok, vamos em frente. Eu sinto que eu... Destruí uma coisa que não era pra eu ter destruído. E ah, porque... Tá vendo ali embaixo? Eu não consigo acessar o que existe aqui. Mas por quê? E como eu acessaria? Oh! Eu não podia estar menos correto. Ok, tudo bem. O truque é atacar aqui. A gente chega. E a gente vai. E a gente ganha o baú! Ok! Honestamente, eu tô um pouquinho surpreso que aquilo sinceramente era um baú. Mas... Ah, ok. Deixa eu... Ficar num lugar seguro. Isso não é um lugar seguro. Quantidade de lugares seguros realmente pouca, considerando os Bronto Birds ali, que não são muito agressivos. Mas, enfim. Eu só queria aquela cereja, nada mais e nada menos. Olha, o que que tá acontecendo aqui? Eu não sei, mas... Ahn... Oh, isso aqui é um labirinto... Ok. Quer saber? Eu não queria entrar aqui. O que eu tava querendo dizer é que isso aqui era uma boa maneira de implementar um labirinto de portas. Porque, tipo, você é simplesmente teleportado em vários lugares dentro da mesma tela e o teleporte é basicamente instantâneo. Então, você pode rapidamente iterar... Oh! Você pode rapidamente iterar. Então, isso é só uma inconveniência. Ao invés de ser um labirinto extremamente terrível. Palácio do Marajá de Quackshot. Ok. Fase extra. Ahn... Oh, ainda vão ter mais fases ali. Isso aqui... Ok. Simplesmente jogue um monte de portas aqui no início. Me deixando confuso sobre o que eu deveria fazer ou não. Mas, quer saber? Conseguir... Magic aqui vai ser ideal. Ok. Muito obrigado. Eu vou tentar manter isso aqui o mais tempo possível. Sem perder... Oh, você está de sacanagem, né, jogo? Ok. Mas, hein? O que eu fiz? Espera aí! Eu... Por quê? Por quê? Ok. Você pode jogar fora o seu poder para ganhar algo. Legal. Espera aí. O que eu estou fazendo? Deixa eu... Metal. Metal. Eu estou... Ok. Eu cliquei aproximadamente 10 milhões de vezes. Isso aqui não é nem útil. Porque não foi nem útil. Deixa eu utilizar espada, por favor. Meu, eu tive que clicar tantas vezes ali que... Eu acho que eu simplesmente tinha recebido um ultra combo ali. Foi por isso que tudo terminou dessa maneira, mas tudo bem. Fighter! Adquirido! Não foi bonito, mas deu certo no fim das contas. E com isso, a gente vai para cá. E a gente chega nesse lugar onde a gente pode ganhar burning. Olha, tem alguns lugares aqui onde... Sei lá, eu acho que os designers simplesmente desistiram, não é verdade? Ah... Aham. Yeah. Oh! Se eu fosse na direita, eu ganhava um baú. Como eu não fui, eu não ganhei. Haha! Que... Legal. Legal. Essa fase é tão ruim. Chega a ser impressionante, mas... Ok, a gente tem um fragmento de vida extra, mas... Não muito além disso. Ok, vamos... Seguir pela direita aqui agora. Pelo menos a gente tem o Start Select disponível aqui pra gente. Então posso simplesmente cancelar em qualquer momento. Ok. Isso aqui é um quebra-cabeça de vida. Ok, no lugar tem lutas, no outro quebra-cabeça de vida. E aqui tem um bonkers. O que é legal. Não há dúvida sobre isso. Consegui uma marreta. Que acredito que não vai ser útil para a gente, afinal, mas... Ei, é uma marreta. Ela faz bastante dano. Aqui na direita tem esse baú. Ok. Eu compreendo. Isso significa que o outro baú está no meio? É... Eu não sei. Ok. Eu não tô nem aí pra aquele quebra-cabeça de vida. E aqui estamos no meio. Isso é um quebra-cabeça de vida, novamente. Peraí. Ah... Baú. Ok. Eu sei o que fazer. A crueldade existente aqui é grande. Ok. Eu apertei pra cima. Acidentalmente. A proposta, eu continuo aí com a marreta ali, o que é legal, sem dúvida alguma. Mas... Que... Level Design bizarro. Isso aqui, pra falar a verdade... Yeah, tem até alguns quebra-cabeça ali. Isso é Level Design. Mas, tipo... Arbitrariamente, ter que escolher entre... Algumas salas necessitadas... Por... Olha, essa fase seria melhor se simplesmente fosse... Algo completamente linear. Só dizendo. Ah... Ok. E aí, tome a... Ah, não era isso que eu queria fazer, mas... Ah... Serve. Eu consegui o baú. Que coisa bizarra. Kirby's Quick Squad. É... Definitivamente um dos... Jogos de todos os tempos. Eu acho que... Eu perdi o baú. Eu perdi o baú. Ah... Ok. Confirmado. Quando você... Causa o Stark Select, você... Ah... Não... Toma o baú. Mas... Absolutamente... Eu tô atônito. Tipo, eu acho que aqui foi a parte do jogo na qual... Ah... Crunch teve que acontecer, porque... Sério. Isso não parece algo que foi... Cuidadosamente pensado. De maneira alguma. Se bem que pra falar a verdade, eu acho que eles simplesmente pensaram... Se você for por aqui, dá pra terminar essa fase em, tipo, menos de um minuto. Então, eles simplesmente acreditaram que tudo estaria ok por conta disso. O que parece plausível. Mas, é... Eu tava simplesmente... Ok. Pode pegar o baú falso. Tô nem aí. Eu digo impedindo ele de pegar o baú falso, mas... Tanto... Tanto faz. Meu, isso é certamente uma maneira de transformar uma fase de um minuto em uma fase de múltiplos minutos. Mas... Tudo bem. Tanto faz. Sete e cinco. É a fase na qual... Meu, vou ter que imediatamente descartar isso. Oh, pegar o baú daqui é um pouquinho complicado, não é? Ok. Uma corrida. Eu calei a boca pra me concentrar. Eu fiz tudo menos isso. Ok. Quer saber? Bom. Ainda bem que o jogo deixou um buraco ali. Conveniente para a gente. Ok. Tentativa número dois. Dessa vez, vamos não pra... Oh, isso aqui vai ser a fase inteira, não é? Oh, ok. Isso de fato foi a fase inteira. Eu acho que não tem nenhum outro jogo do Kirby que tem fases tão profundamente filler. Quanto as fases que a gente encontra aqui, na verdade. Mas, enfim, tinha chocolate ali como recompensa. Ok. Agora, para enfrentar Meta Knight. Nós temos algumas opções, definitivamente. Se é que é o Meta Knight que a gente vai enfrentar. É o Meta Knight que a gente vai enfrentar. E ele, dessa vez, não dá a espada para a gente duelar de uma maneira dramática. O que, honestamente, é fascinante. Por que é a música do King Dedede aqui, quando eu estou lutando contra o Meta Knight? Pois é, de fato. Isso parece uma decisão bizarra, mas ok. Ah, qual é? Eu queria, sei lá, doilar aqui. Me pergunto. Se eu spamear... Oh, sinto muito pelas orelhas de todos, mas... Ah, quer saber? É melhor eu simplesmente duelar sem nada. Isso permite que eu fique distante do Meta Knight. Meu, ele... O espaçamento dele é tão agressivo. Ele luta como se eu estivesse lutando contra alguém que sabe jogar Smash. É como se eles tivessem pegado um jogador de jogo de luta ou, sei lá, um invasor de Dark Souls e colocado aqui. Eu sei que esse jogo foi lançado antes de Dark Souls, mas continua sendo relevante. E Demon's Souls também. Uá! E, ah, parece que ele se mexe de maneiro. Tipo, olha para isso. Olha só esse absoluto comportamento de jogos de luta acontecendo aqui. Absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo, sei lá. Por algum motivo parece com o tipo de nome que algum mundo do jogo de Kirby teria mais. Oh, quer saber? Estou começando a achar que Bean é o ideal aqui. Simplesmente sair spameando, eu consigo atingi-lo à distância e tem um bom espaçamento aqui. E aí, se eu constantemente ficar atacando, ele vai voltar ali e desistir, com exceção de quando ele joga fogo ali. Meu, isso aqui provavelmente é a luta mais difícil contra Meta Knight de qualquer jogo no qual você enfrenta o Meta Knight. Agora que eu estou pensando. Tipo, eles simplesmente têm um comportamento tão aparentemente aleatório que... Pois é. E ele simplesmente decide dar o baú para a gente depois de derrotado. Considerando o que acontece na história, isso parece uma ideia estúpida, mas Meta Knight foi derrotado. O baú com o bolo está aí. Kirby se aproxima do baú para resgatar o seu doce delicioso. E é imediatamente roubado por... novamente. Oh, e eles abrem o baú. Ok. Oh, no bolo do Kirby. Peraí, por que ele abriu o baú? Mas, enfim. Oh não, tem somente uma abominação cósmica dentro desse baú. Especificamente esse baú. Que possui o Daroche e desaparece. E... Oh não, assim o pedaço de bolo vai ser perdido para sempre. Kirby, você pode comprar outro. Você pode fazer o seu próprio bolo. E agora você está... Olha... Não, sério. Por que o Daroche decidiu abrir? Qual é a motivação dele? Eu não tenho certeza. A Halbert está ali. Nós estamos na Halbert, de repente, agora. Ok. E o Meta Knight estava querendo impedir... Que... Que o baú fosse aberto. Tem uma severa falta de comunicação... Que explica... Problemas ocorrendo aqui. E é ok. Tudo bem. Deixa pra lá. Isso provavelmente foi o jogo do Kirby com menos atenção ao lore colocada em um certo momento. Eu não sei o que houve aqui. Eu sinceramente não sei o que houve aqui, mas... Oh não. Acredito que, tipo... As fases a partir de agora vão ser... Fases um pouco mais curtas, que vão ter menos baús e terão mais desafio baseado em, tipo... Desafio? Eu... Não sei. Pra falar a verdade. Eu nem sei se eu vi se dá... Ou... Bombas são boas, mas Spark é literalmente feito para isso. Tipo... E a Spark deixando a gente correr aqui. Eu sinto que isso vai ser algo que vai me fazer arrepender em algum momento. Mas, por enquanto, tá tudo perfeito. Eu digo sendo atingido ali por falta de cuidado. Olha, um tomate aqui seria a coisa mais incrível. Seria a coisa mais incrível, de fato. Okuê, sério? Que trajetória foi aquela? Honestamente, eu pensei que ele fosse começar a voar ali como se ele fosse um Bronto Bird senoidal. Mas, não é o caso. Ha! Sem nenhum baú até agora, novamente. É, eu tenho que... Oh, isso aqui é aleatório novamente, não é? Peraí, o quê? Por que tem uma mecânica de Metal Gear aqui? E por que eu simplesmente decidi ser atingido por aquele gordo? Um grande mistério para todos, considerando que eu posso simplesmente fazer isso. Normalmente, mais uma coisa que parece implementada pela metade aqui em Kirby's Quick Squad. Ok, isso é meio aleatório, na verdade. Como é que eu vou saber para onde eu tenho que ir? Ok, eu vou simplesmente, arbitrariamente, seguir por aqui. Peraí, deixa eu morrer de propósito. Yeah, isso realmente parece ideal. E agora nós temos a oportunidade de irmos rápido. Ok. E agora o quê? E agora... Ahn... E o baú? Ok. Exatamente o que eu queria. Ahn... Yeah, isso aqui é uma fase com somente um baú, não é verdade? Eu não sei. Peraí, isso aqui é o fim da fase? Ahn... Eu sinto que eu sigo em frente na fase. Só que... Yeah? Ok. Ahn... Deixa eu... Te atingir aqui. Oh, isso não é bom. Isso... Não é bom. Ui! Ok, quer saber? Tanto faz. Deixa eu simplesmente... Ahn... Utilizar isso imediatamente. Ahn... Você sofre um game over nesse jogo. Ok. Continue ou desista. E a gente volta para o mapa. Ok, tem três baús. Então... Olha, tem... Tem algo esquisito aqui. Eu sabia que tinha uma parte desse jogo que eventualmente ficaria bem esquisita com relação ao level design. Eu tava aguardando isso acontecer. E é, parece que aqui no fim do jogo eles meio que decidiram desistir de algumas práticas de design bom. Peraí, quem fez esse jogo mesmo? Eu não me lembro. Tipo... Por algum motivo, eu acho que isso aqui não foi um jogo feito pela Howl. Eu sei que tem algo esquisito sobre Squeak Squad especificamente. Nos comentários vão dizer sobre quem foi responsável pelo jogo. Ou sei lá, pelo menos deve ter sido um jogo não inteiramente feito pela Howl. Porque, tipo, tem umas decisões aqui de design tão esquisitas que deixam claro que existe uma descontinuidade de design entre alguns jogos de Kirby feitos antes e esse jogo e jogos do Kirby feitos depois. Porque tem umas ideias muito bizarras. Muito bizarras de verdade. Como isso aqui. Isso aqui absolutamente está dentre uma das ideias bizarras. Mas é... Quer saber? Tanto faz. Eu não vou ficar focando nisso. Vamos simplesmente seguir aqui no canto inferior direito. E espero que isso me conceda um baú que eu possa pegar sem ter que retornar. Peraí, isso simplesmente faz eu seguir em frente com a fase, não é? Ok. O jogo realmente força você a rejogar essa fase várias vezes? Novamente. Decisões de design muito, muito bizarras. Agora eu simplesmente fiquei sem baús. Ou... Se eu for atingido, ele pega o baú. Isso é ruim. Lembre-se desse... Implice fato. Eu vou ter que terminar essa fase umas 300 vezes. Não importa o que eu faça. Então, tá... Isso é estúpido. Isso é completamente idiota. Eles colocaram três baús aqui. Ok. Eu acho que vai ter menos fase aqui, mas... Uau, essa fase é tão ruim. E tipo, a parte que você tem que decidir para onde seguir é justamente... Ai... É justamente a parte depois da fase... Tipo, se aquilo fosse no começo, ou menos mal, dava pra você simplesmente fazer status select e decidir tudo ali. Mas, quer saber... Eu tenho uma ideia perfeita sobre o que fazer mais tarde ali. E dá um jeito nesse problema. Deixa eu simplesmente seguir aqui. Eu acho que o Atari é tipo Shift F1 para salvar... Quer saber? Eu acho melhor utilizar Shift F3 ou sei lá o quê. Só pra eu não carregar safe states por acidente. Mas... Yeah, isso é tão... Tão idiota... Que eu vou simplesmente depender de safe states aqui. Tipo, pode parecer... Estúpido utilizar safe states em Kirby, mas... Nesse caso, eu acho que... Faz sentido. Tipo, e essa sessão aqui é tão aleatória. Geralmente, você, sei lá, encontra algum tema em fase de Kirby aqui. Sei lá, parece que eles simplesmente jogam ideias sem ter muita continuidade. É esquisito, é bizarro. E safe state. Ok, se eu mandar imediatamente para a esquerda, eu consigo um monte de coisas boas. Ok. Deixa eu usar isso aqui. Misturar esses dois. E utilizar Animal nesse momento, porque isso aqui é algo bom. E eu vou... Ok? Ali não tem nada. Salvar o stage novamente aqui. Ok. E agora, para cá, nós temos... Um lugar que parece um quebra-cabeça. Ok. Se eu utilizar Animal, eu consigo... Yeah, passar... Oi, invisibilidade. Quer saber? Super legal. Muito obrigado. Se eu for diretamente para cima... Nós temos o baú. Ok. Sinto muito. Ter Animal seria realmente incrível, mas eu preciso ver onde eu estou para pegar esse baú. Eu acho que isso é realmente necessário. Sim, para mostrar que aqueles eram os tipos de... Ok, tá. Tudo bem. Eu compreendo. Deixa eu misturar esses dois. E... Me livrar disso aqui. Eu disse me livrar. Eu disse me livrar. Não dá porque eu estou ali dentro. Ok. Quer saber? Tanto faz. Isso foi um erro. Se houvesse pelo menos uma indicação... Ou uma maneira de você retornar ali seria... Legal, mas... Não ocorre nada disso. É realmente... Uma coisa de todos os tempos. Eu não sei qual é desse terremoto ali, mas sei lá. Ah, algo me diz que tudo iria cair ali depois de um certo tempo. Oh, eu acho que a fase está se autodestruindo ligeiramente aqui. Meu, Meta Knight, o que exatamente há com a estrutura da sua nave? Porque isso aqui está um pouquinho preocupante. Ok. Cutter! E vamos em frente. Ok. Não seja atingido, criatura de Deus. Ok. Não deixe ele... Eu acho que é melhor deixar ele chegar até o fim. Não atinja o rato no momento. Ok. Agora... Oh, meu coração. Ok. Três baús adquiridos. Eu não sei nem o que dizer. Eu absolutamente não sei nem o que dizer sobre isso. Mas eu consegui o pergaminho do Descovador. Hype. Temos uma fase melhor aqui. Espero que sim. A propósito, novamente nós temos reutilização de música de Amazing Mirror. O que... Yeah. Novamente deixando claro como a situação de reutilização de recursos aqui está bem clara. Bom, eu sei. Eu estou dizendo isso, etc. Mas eu gostaria de um jogo do Kirby, tipo, com gráficos 2D novamente. Isso seria realmente legal. Mas... Sei lá. Simplesmente... Eu entendo que tem que voltar a fazer jogos com sprites. Por que elas não fazem... Uh, não! Por que não tem mais jogos com sprites? Mais jogos com sprites. Jogos com sprites estão sendo feitos completamente ok por Endys. Então deixa pra lá. Eu acho que é simplesmente pelo fato do mercado estar saturado que eles não fazem isso. Mas, sei lá, eu acho que por definição da Nintendo ser Nintendo... Uh, chamaria a atenção... Vamos pra falar a verdade? Uh, sei lá, o... Novo Mario & Luigi... Uh, não é com sprites. Ele é 3D. E, honestamente, eu acho que não ganharia nada em ser com sprites. Então, deixa pra lá, não é verdade? Mas, a propósito, o Mario & Luigi é meio que uma coisa interessante de se pensar. Porque... Oh, olha só praquilo chamando a atenção. Porque exatamente é o tipo de coisa que é mais complicada de se fazer com sprites do que com qualquer outra coisa. Ok. Uh... Eu vou apertar... Aqui. Ok. Eu acho que eu fiz a coisa correta. Peraí. Oh, qual é? Ah, eu... Não... Aquilo, sei lá... Parece que funciona exatamente ao contrário de como deveria. Mas a coisa mais óbvia é a coisa certa de se fazer. O que há com o level design? O que há com o level design? Isso... Parece que... Sei lá... Coletivamente... Uh... Quem estava fazendo isso aqui teve... Uh... Um... Um... O quê? Peraí. Isso é o que o pergaminho faz? Não. Eu posso simplesmente... Fazer isso aqui, o que é realmente legal, mas... Ninja pode andar sobre a água? Eu não tinha a menor ideia que isso era uma mecânica que existia? Bom, pra falar a verdade, o Kirby não deveria, por padrão, poder andar sobre a água considerando o quão flutuante ele é. Eu sinto que sim, mas tudo bem, isso honestamente é algo que faria mais sentido se fosse com... Uh-oh... Se fosse algo atrelado ao gelo, como é nos jogos mais recentes, mas... Ok, tá aí uma coisa completamente única para... Squeak Squad. Uh... Andando como ninja em cima da água, o que... Ok... Ah... Quer saber? Ter perdido aquela habilidade, não foi? Nada super... Uh... Uh... Não... Não... Absolutamente... Ok... Ok, dá pra você simplesmente instantaneamente sugar aqueles Waddlegees. Eu não sabia que você podia fazer isso, agora eu sei e... Quer saber o que eu tô fazendo? Mágica! Ok... A coisa mais inteligente a se fazer aqui seria simplesmente destruir os blocos na minha frente. Ah, sai... Sai atacando, sai destruindo, sai esculpindo. E assim eu tenho um caminho direto para eu chegar no fim sem ter que lutar contra ninguém e etc. Ok, beleza. Tipo, eles fizeram isso de propósito. Ok. Por que isso aconteceu de novo? Eu não sei, mas eu tô invencível. Isso... É... Algo notável aqui. Ok, eu... De repente, a habilidade... Magic não é mais tão boa, porque eu tô jogando ela fora acidentalmente como se ela fosse um Metal Slug. Oh, isso é uma comparação hilária. Mas, enfim... É... Medalha de Fantasma foi adquirida. Peraí, eu não tenho que... Eu tinha esquecido completamente que agora eu tenho que ficar caçando fantasmas. Para realmente obter aquela habilidade. E é... Olha, eu sinto muito, mas eu... Isso... Não é algo... Isso é filler. Isso é um filler tão filler, de fato, que eu vou simplesmente deixar isso de lado. Eu... Eu... Eu não tô nem aí. Eu não vou participar dessa palhaçada. Mas eu absolutamente pegarei Magic novamente. Porque agora eu posso simplesmente pegar aqui tudo que eu desejar e vai ser ótimo. Ok, jogo. Explique... Aqui. Segure B e isso significa que eu vou simplesmente jogar aquilo fora. Ok. O que é um problema, considerando que eu naturalmente seguro B com algumas habilidades, mas... Tá bom, né? Tá bom. Será que isso conta? Ok. Por alguns momentos eu pensei que eu fosse contar para porcentagem, mas não. Em frente com o jogo. Falta muito poucos baús. O que significa que só vai ter duas fases aqui. O que... Ok. Hum... Esses blocos ali são blocos que seria bom destruir? Ou eles são só obstáculos? Eu não sei para quem isso seria obstáculo, mas... Quer saber? Tanto faz. Esses blocos aqui é melhor eu ignorá-los completamente. Hum... Obviamente isso aqui é tipo um lugar feito para você utilizar roda. E o jogo não deu roda para a gente. O que é algo... Hum... Que me fascina... Ok. O que está acontecendo ali em cima? Obviamente algo importante vai acontecer ali em cima. Mas o quê? Ok. Talvez nada de importante aconteça ali em cima. Não! Olha só! Viu? Viu o que eu disse? Sobre... Sobre o que eu disse? Pois é. A propósito não aconteceu nada de interessante ali. Acho que, sei lá, isso é somente mais decoração do que qualquer outra coisa. Tanto faz. Vamos utilizar a Beam. Pelo menos Beam é algo que a gente não pode jogar fora por puro acidente. Então, está ótimo. Está realmente ótimo. Ok? Você... Gira então. Quer saber? Tchau! Deixa eu pegar o seu poder. Ok. Faz escavação. Deixa eu ver isso aqui rapidão. Eu tenho que ir para onde e como exatamente aqui. Ah, isso parece... Ok. Isso é simplesmente um labirinto que acho que não deve ter nenhuma maneira de completamente... Oh, tem um botão ali. O fato de existir um botão me preocupa bastante. Ok. Eu posso atingir pelo lado errado. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas... Ok. Tudo bem. Isso talvez acaba sendo uma das maneiras menos hostis de você chegar num baú. Mas eu acho que um componente corrida vai existir ainda. Que potencialmente vai fazer eu me arrepender. Mas enquanto isso, deixa eu descartar isso aqui. Meu, não é realmente raro o Kirby ter algo na boca enquanto ele está transformado? Tipo, isso sequer acontece em qualquer outro jogo do Kirby? Eu não sei. Mas definitivamente é algo notável sobre o Squid Squad. As coisas mais esquisitas são as partes mais notáveis de Squid Squad quando você pensa sobre isso. Mas é, certamente uma corrida é um componente... Peraí. Não é uma corrida. Ok. Aquilo simplesmente foi um aperto permanente de botão que teve grande efeito. Uou! Ok. Simplesmente tudo decidiu desaparecer ali. Ahn... Ok. Obrigado, jogo. Meio arbitrário, mas conveniente de qualquer maneira. Aquilo meio que parecia, sei lá, um momento Yoshi's Island. Ok. Agora deixa eu seguir aqui com cuidado. E esse lugar inteiro aqui embaixo, esse vazio, parece exatamente o tipo de vazio que ocultaria algo. Oh! E olha só! Tem um ponto de interrogação ali. Não era onde eu imaginava, mas tudo bem. Deixa eu seguir aqui por cima, no caminho dos Nores. E... Ok. Não tem nada ali. Não tem nada. Vamos... Enfre... Uh! Quando o Kirby está deslizando ali, escorregando no gelo, ele não consegue parar. Ok. Deixa eu descartar... Quer saber? Deixa eu descartar o ponto de interrogação. Ele não tem nada a oferecer para mim. Ok. O que há com esse lugar? Oh! Peraí. Isso... Oh! Eu pensei que as estrelas fossem sólidas ali. Evidentemente não. Ok. Qual é disso aqui? Ok. Isso parece exatamente o tipo de lugar que teria um lugar no qual teria uma porta escondida para a gente entrar, mas... Nada disso aqui. Esse lugar é suspeito. Muito, muito suspeito. Muito, muito, muito suspeito. Ok. Cutscene extra longa. E eu sinto que a fase vai terminar logo agora. Geralmente, quando tem viagens desse tipo extra longas aqui, é isso que acontece mais. Ok. Disco voador foi obtido e... Ok. Agora eu tenho um pequeno... Uma pequena eletricidade na minha volta. Que provavelmente é o que eu obtive ali com o pergaminho que... Ok. É definitivamente uma ideia. Meu, isso aqui é realmente longo. Considerando o design repetitivo, o copia e cola que está acontecendo aqui... Sei lá, tem um certo elemento filler existente aqui. Ok. Baú de graça e está tudo ok. Ok, eu vou descartar isso aqui. Eu nunca tinha ideia do quão hilário seria ver o Kirby disco voador ali com a bolha. Aquilo foi incrível de se observar ali, hilário. Ok. E agora, simplesmente graça? Simplesmente graça. Ok. Peraí. Não era isso que eu queria fazer. Peraí. Era isso que eu queria fazer? Ok. Eu vou ter que sinceramente derrotar o doutor ali no seu disco voador ou não. Peraí. Oh, não perdi o baú. Como? Eu não tenho certeza, mas... Tome um tiro nuclear. Yeah. E mais um ataque e eu estou de boa. Meu, olha só os ufos ali, simplesmente preparados para encostar no meu ufo e causar mais dano a mim do que a eles. Será que o ufo seria bom contra o último chefe? Tá aí uma boa pergunta. Mas enfim, agora nós estamos com a quantidade máxima de vida. E ainda tem dois baús. Peraí, o que exatamente a gente encontraria? Oh! Dois baús no chefe? Sei não, mas eu acho que isso é meio que desistir um pouquinho, mas tudo bem. Bom, como só tem dois baús, vamos pegar um ponto de interrogação e vamos ver a luta aqui contra o Daorosh. Quer saber? Diz que o voador parece fantástico para isso. Uh! Isso é um laser impressionante, meu amigo. Ai! Ok, tudo bem. Ok. Sempre ele vai fazer aquilo quando isso acontece, então é melhor eu tomar mais cuidado. Meu, estou sendo suficientemente atingido por tudo. Isso não é bom. Ok. Vamos ver se ele fica repetidamente... Oh! Repetidamente utilizando... Ok, é, é, é. Isso só que... Desde que ele me erre completamente, isso vai ser bom. Ok. Especialmente se eu ficar nos cantos. Ok. O jeito que ele teleporta, sei lá, parece que é um pouquinho... Oh, não! Não, um pouquinho arbitrário a quantidade de tempo que ele fica parado sem teleportar. O que não é algo legal de se acontecer. Segunda tela, teve um ligeiro bug. Isso me distraiu profundamente. Uou! Quer saber? Tá tudo ok. Tá tudo ok ainda. Ah, essas estrelas são meio... Oh, não! Meu, meu ataque tinha desaparecido ali. Dá pra parar com as estrelas ricocheteadoras, por favor. Telefrag! Oh! E a gente simplesmente retorna aqui. Hum... Ok, isso é realmente bom. Deixa eu ver. Ponto de interrogação, que eu ganho. Animal é bom. Outro ponto de interrogação, que eu ganho. Dois animais que eu posso aleatorizar. Que faz eu ganhar cupido. O que não adianta nada. Eu tô começando a achar que a melhor coisa a se fazer é simplesmente utilizar cutter. Cutter é bom. Oh, qual é? Duh! Eu super fiquei confuso ali. Ok, cutter pode ser bom, mas... Duh! Tô começando a achar que simplesmente não utilizar habilidade nenhuma é o ideal. Ok. Hum... Não faz tanto dano quanto eu gostaria. Peraí, ficar no centro parece que é uma boa ideia. Eu não sei. Eu realmente não sei. Deixa eu... Uh! Talvez sucção seja a melhor coisa a se fazer. Yeah! Yeah! Você simplesmente faz mais dano aqui. Oh, peraí, certo? Oh! Isso vai fazer... Oh, aquilo bem podia fazer dano extra, considerando que exige um pouco de sucção extra, mas... Uh! Tudo... Tudo ok. Vamos dar uma respeitada aqui nessa luta. Yeah, basicamente, tem ataques aqui que a melhor maneira de se defender é simplesmente sugar aqui. Você fica num canto e fica esperando ele fazer alguma coisa e eventualmente isso vai funcionar. Se eu precisar seja paciente, isso é garantia de vencer mais ou menos. Oh, qual é? Hmm... Yeah, a defesa é melhor, mas nem tanto assim. Uh, se eu... Peraí, bomba! Yeah! Por que eu pensei que aquilo fosse me dar fogo? Eu não sei mais. E a bomba? Bomba é melhor. Bomba é ideal. Mas não significa que eu devo sair espomeando ataques. Ok, acho que ficar aqui no centro é a melhor coisa. Qual é? Eu deveria ser capaz de destruir essas bombas. Uh! Pare de ficar em lugares inconvenientes. Quer saber? Aquilo era um lugar conveniente. Ok. Tudo bem. Mais uma tentativa. E, obviamente, eu estou deixando a invencibilidade para o último chefe verdadeiro, que invariavelmente acontecerá. Ok. Vamos lá. Estrela. Ótimo. Belo início. Ok, bomba. Ops! Ok. Bomba adquirida. E agora eu vou conseguir derrotar o Narosh bem melhor aqui. Eu provavelmente vou acabar sendo atingido de graça várias vezes, mas... Que a bomba... Bomba é quebrada. Para variar. Uh! Eu estava tentando dizer... Por favor, sem... Ok. Beleza. Beleza. Perfeito. Eu não estava nem... Uaah! Yeah! Isso é a técnica de speedrun. E... Uh-oh! Tem uma estrela aqui que... Ahn... Ok. Por alguns momentos eu pensei que eu tivesse que encostar aquilo, mas não. Oh! E a gente tem o Triple Star. É claro. Espera aí. Dá para eu utilizar a invencibilidade aqui. Eu realmente quero utilizar a invencibilidade aqui. Ok. Espera ele ter uma quantidade de vida. Ok? Vai aparecer aqui. Sim. Não. Ok. Ele está sem precisar. Isso é uma perseguição aqui. Ok. Decisão interessante de fazer essa perseguição aqui, mas... Tudo bem. Por suposto, eu tinha esquecido completamente que Triple Star funcionava dessa maneira. Qual é o lore desse personagem em particular aqui, que é o último chefe desse jogo? Nesta mente, eu nem tenho certeza. Bom, como foi dito, acho que em algum jogo obscuro nós temos mais explicação sobre o Dark Star aqui, mas eu não tenho certeza realmente sobre isso. Que é, novamente, spin-offs como... Oh, eu acho que é o Kirby Mass Attack, o qual eu ainda nunca joguei. O que certamente é algo notável. Eu tinha esquecido completamente dessa parte. Tipo... Yeah, eu sei que a gente enfrentava esse chefe, mas os detalhes eu não me lembrava. Ao propósito, ele parece meio que um Starf do mal ligeiramente. O que... Quer saber? Pode ser uma referência deliberada, mas, enfim... Seja invencibilidade atingido. Idiota. E isso é uma maneira de tornar isso aqui realmente fácil. Ok. Belo início, sem dúvida alguma... Peraí, dá pra você utilizar outras habilidades aqui. Mas, é, eu acho que simplesmente isso aqui. Peraí. Ok, eu posso simplesmente atingir e atingir no ar. O que... Ok. Pelo menos, tipo, eu acho que vai ter multiplástica. Oh, o olho... O olho machuca. Eu não sei porque eu não tinha pensado nisso, mas... Por que eu não tô atacando a distância aqui, o que obviamente seria a coisa mais correta de se fazer? Boa pergunta. E aí, vai ter mais uma outra forma da luta depois disso aqui, não é? Como sempre tem. Ou não. É, Dark Nebula. Esse era o nome dele. Uau. Isso provavelmente foi o pior último chefe de qualquer jogo do Kirby, não é verdade? Levando tudo em consideração, mas... Ah, o Meta Knight sabia de tudo que tinha acontecido, mas... Ele certamente não decidiu falar em palavras. Oh, os Quicks simplesmente estavam roubando coisas para si mesmos. Ahn... O Meta Knight que sabia do problema. Ahn... E ah, de fato, pra onde aquele pedaço de bolo foi? Peraí, não, sério. O final é simplesmente... Isso, a propósito, nós temos pessoas da Raul, nós temos pessoas da Natsume e nós temos pessoas da Flagship. E eu acho que a Flagship foi a companhia que fez mais coisas aqui. E... Ok. Peraí, mas... E os... E os... Oh, aí vem o bolo. Ele estava em uma bolha. E os baús... Eu não sei. Tanto faz. Kirby... Conseguiu o bolo que foi dado pelos Quicks e... É isso. Peraí, então no fim das contas... Os Quicks, sinceramente, só queriam aquele bolo do Kirby. Mas por quê? Naturalmente tem uma boss rush, mas olha... Não, obrigado. Ah, esses foram os dois últimos baús. Eu acho. Ok. 100% completo. Você pode jogar o modo extra. Mas eu não irei. Muito obrigado. Kirby's Quick Squad. Realmente um dos jogos do Kirby de todos os tempos.